A presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que altera o super simples e logo após a sanção a presidenta conversou informalmente com a imprensa. Veja como foi. Olha, o momento é de manter a política que nós estamos tendo. Nós olhamos o cenário e vimos que tinha uma crise no horizonte, que era uma crise forte. Ela parece ser uma crise duradoura, porque não estou falando só dessa agudização que sobe dessa bolsa, não estou falando sobre isso. Estou falando que as perspectivas são de que haja, no caso da União Europeia, uma crise de mais médio prazo, como o ministro Guido falou, a presidenta do Fundo Monetário Internacional, deu uma declaração, segundo está na imprensa internacional, na China, se eu não me engano, que a possibilidade da Europa é de perder uma década de crescimento. Óbvio que isso vai afetar o nível de crescimento do mundo. O Brasil tem todas as condições para enfrentar isso. Nós dependemos da nossa própria capacidade. Está nas nossas mãos. Manter o investimento, manter o emprego, continuar crescendo e, ao mesmo tempo, preservando as condições que distinguem o Brasil. Somos um país que temos uma dívida baixa, temos uma solidez fiscal reconhecida, temos de manter essa situação. Trata-se de manter, de um lado, as condições de solidez macroeconômica que nós temos e, de outro, dar prioridade para investimento, para todas as políticas de investimento em infraestrutura, tanto as políticas do setor privado em infraestrutura, tanto as políticas do setor privado de investimento na área industrial, enfim, o país tem de se comportar de forma a perceber. Nós, hoje, temos uma situação muito especial no cenário internacional. O governo avançou, foi aprovada. A segunda parte da DRU foi aprovada e, obviamente, o governo percebe que é importantíssimo aprovar a DRU. A DRU é uma condição para isso que eu chamei de manter a nossa robustez fiscal. Não é dar ao governo liberdade de gasto, é dar ao governo margem de manobra diante de uma crise internacional que se avizinha. Não queremos gastar mais ou menos. Não é por causa da DRU que você gasta mais ou menos. O que você dá para o governo na hora da DRU, quando você faz a DRU, e, aliás, a DRU foi aprovada no governo Itamar, se eu não me engano, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula. Estranhíssimo seria se, diante da crise, não se aprovasse a DRU. Há uma crise internacional. Não é o governo que inventou isso. Eu li na imprensa, aí, umas semanas passadas, ou duas semanas, ou mais, que o governo estava inventando uma crise. Eu acho que é absolutamente fantasmagórico achar que o governo inventou a crise da Europa. Nós, simplesmente, como a gente lê, nós gostamos de ler a imprensa, viu? Eu leio jornal, eu leio, Folha de Financial Times, é o país, e Le Monde, e todos os jornais brasileiros. Agora, em todos os jornais estrangeiros, a crise está dada há mais tempo. A questão não é um pão necessário? Sabe, querida, eu acho que, nessa questão dos juros, quanto menos se falar, melhor. Porque essa é uma questão afeta ao Banco Central. E eu, atualmente, quero que o Brasil preserve toda a estabilidade possível. Eu não sou a pessoa que deve responder sobre juros. Quem responde sobre juros no meu governo é o ministro do Banco Central. O PIB vai crescer em que o Brasil vai ser um crescimento... Olha, eu acho que o Brasil vai ter um crescimento menos afetado, dessa vez, do que teve de 2008 para 2009. Quando houve a crise de 2008 e 2009, apesar de todas as medidas que nós tomamos, nós conseguimos sustentar e diminuir a queda do PIB, que ia ser muito intensa. E foi, chegou a menos 0,9%. Agora, nós estamos achando que nós conseguimos manter o nosso patamar e dele, a partir de agora, no ano que vem, e por um aumento maior. Eu não vou dizer para vocês e cravar uma taxa aqui, porque eu não quero vocês chegando para mim e falando, ah, mas você disse que era vírgula 2, ou vírgula 5, ou vírgula 7, ou vírgula 8. E aí, se der qualquer diferença, eu vou começar a dar explicação para o porteiro. Olha, porteiro, não deu certo. Eu não sei, meu querido, eu não falarei sobre isso. Tem certas coisas que eu, agora, tenho uma certa sabedoria. Você há de convir que a gente não eleita presidente sem ficar mais sábio. É o que eu espero, é o que eu espero. Eu vou fazer o possível e o impossível para que o crescimento do Brasil seja cada vez maior. A minha visão sobre esse processo em relação ao Brasil é de otimismo. É uma visão de um país que tem força para crescer, para gerar emprego e para segurar seus investimentos. Porque a gente tem de ter clareza disso. Nós estamos em condições absolutamente diferentes. Nós temos uma economia crescendo, o mercado interno se ampliando. Nós temos condição de diminuir, como fizemos aqui hoje, impostos que vão beneficiar mais de 5, quase 6 milhões de empresas micro e pequenas. Enfim, nós temos elementos, inclusive, para fazer face à crise que eles não têm mais. Eu disse para vocês ali na minha fala, a minha pauta é completamente diferente da pauta dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos discutem crise, dívida soberana e dívida de banco. Nós aqui discutimos investimento, redução de imposto, crescimento e como é que nós vamos cada vez mais ampliar o espaço do Brasil no mundo. Você acompanhou a entrevista que a presidenta Dilma Rousseff concedeu à imprensa logo após sancionar uma lei que altera o Super Simples. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da TV do Governo Federal, a 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 TV do Governo Federal, a